Você já fez acroyoga terapêutica? Que tal praticar partner yoga antes? Começamos sempre agradecendo a si próprio e ao parceiro, aos mestres e à cura que manifesta presente durante a prática. Os pés da base vão estar a 45 graus em relação à cintura do voador. O voador apenas irá soltar o seu peso, deixando as pernas abertas para facilitar o equilíbrio. Quanto mais relaxado o voador estiver, melhor será para a base. A primeira massagem é manter os braços esticados e bem apoiados nas costas e movimentar levemente as pernas, deixando o próprio peso do voador cair sobre as mãos apoiadas sobre as costas. As pontas dos dedos se encaixam nas escápulas do voador, que fazem um movimento ritmado de cima para baixo, suave e com firmeza. A dica aqui é flexionar um pouco os joelhos para estabilizar mais o movimento. Em seguida, a base segura os braços do voador em uma transição rápida para os punhos, solte mais um pouco e deixe-os delicadamente no solo ao lado do quadril da base. Depois, os braços da base irão passar por dentro dos braços do voador e as mãos irão se encaixar nas costelas. A postura ficará completa ao contrabalancear as pernas e os braços, esticando para lados opostos. A próxima postura é conhecida como superyogui. A base deve apoiar as mãos no cotovelo do voador e esticar os braços para frente, enquanto que as pernas são levadas na posição contrária dos braços. A transição do superyogui para a torção é simples. Basta fazer os movimentos devagar para evitar os desequilíbrios. Passe delicadamente uma das mãos para os punhos do voador. Assim, você pode liberar a outra mão. Depois disso, flexione o joelho oposto da mão que está segurando o voador, torcendo-o para o lado esquerdo. Após a torção, a mão que está livre pode auxiliar abrindo ainda mais as escápulas. Após essa sessão, certificar que o voador está bem, reconectar as mãos e voltar para a postura do pássaro. E não se esqueça, é claro, do comprimento final. Arion Namastê Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal e acompanhe o nosso Instagram. E muito obrigado a todos que contribuírem com alguma ação. E muito obrigado a todos que contribuírem com alguma ação. E muito obrigado a todos que contribuírem com alguma ação. E muito obrigado a todos que contribuírem com alguma ação. E muito obrigado a todos que contribuírem com alguma ação. E muito obrigado a todos que contribuírem com alguma ação. E muito obrigado a todos que contribuírem com alguma ação. E muito obrigado a todos que contribuírem com alguma ação. E muito obrigado a todos que contribuírem com alguma ação. E muito obrigado a todos que contribuírem com alguma ação. E muito obrigado a todos que contribuírem com alguma ação. E muito obrigado a todos que contribuírem com alguma ação. E muito obrigado a todos que contribuírem com alguma ação. E muito obrigado a todos que contribuírem com alguma ação. O que é isso?